Jin-woo desde muito cedo foi forçado a assumir o papel de ganha-pão da sua família e com isso se tornou um caçador puramente para conseguir dinheiro e sobreviver. Devido ao quão incomumente fraco ele era, ele rapidamente se tornou um objeto de zombaria na comunidade de caçadores coreanos e até recebeu o apelido desdenhoso de o caçador mais fraco de toda a humanidade. Até que um dia, em uma certa masmorra dupla, um sistema é ativado e Jin-woo inicia uma escalada de poder sem precedentes, chegando ao ponto de convergir para o máximo de força existente. Mas, afinal, qual a origem desses poderes? Por que Jin-woo se tornou um deus na terra? Quer saber tudo sobre esse grande mistério? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo da série Solo Level, dessa vez explicando as origens dos poderes de Jin-woo. Por que ele é tão poderoso? Por que ele vai ficando cada vez mais forte, sem limites? Qual a origem disso? Trouxe explicadinho para você. Sim, se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Agora, se você já é um caçador, não o mais frato da humanidade, mas o mais poderoso, faz o quê? Dispara o dedão lá que vai dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre as origens dos poderes de Jin-woo. Vamos lá, meus amigos. Milhares de anos atrás, Ashborn, o mais poderoso dos fragmentos de luz, lutou ao lado dos seus irmãos em uma guerra devastadora contra os monarcas, amando do seu Deus, o Ser Absoluto. Quando seus irmãos angelicais se rebelaram contra o Ser Absoluto por utilizá-los como peões para o seu próprio entretenimento, Ashborn foi o único que permaneceu leal e tentou detê-los. No entanto, apesar dos seus esforços, eles o derrotaram facilmente e o deixaram para morrer. Como os seus ferimentos foram quase que letais, Ashborn acreditou que era o seu fim e se preparou para a morte iminente. Porém, antes que pudesse morrer por ficar do lado do seu Deus, ele descobriu que o Ser Absoluto havia escondido um poder monstruoso dentro do seu corpo e prontamente o ativou. Ele se transformou então no monarca das sombras. Ele agora tinha o controle sobre a morte e todos aqueles que morreram. Entre suas habilidades, tínhamos uma força imensa, pois Ashborn possuía uma força física tremenda, sendo forte o suficiente até mesmo para dominar brutalmente dois monarcas de uma vez só em batalha e até estourar o crânio de Baran com apenas uma das suas mãos. Como ele é uma espécie de híbrido agora entre anjo e demônio, ele tem a autoridade do governante, onde Ashborn é capaz de mover e controlar objetos telecineticamente. Utilizando, claro, o controle também sobre a morte, ele pode fazer a extração da sombra de cadáveres dos seus inimigos e adicioná-las ao seu exército sombrio. Ashborn também pode usar agora sombras como portais para viajar grandes distâncias, tudo isso em apenas um instante. E com o domínio do monarca, Ashborn também é capaz de aumentar a força das suas sombras ativas em quase 50% em batalha. Ele se tornou um monstro total e seus poderes eram ilimitados. Só iam crescendo. Agora, de volta à sua saúde plena e mais forte do que antes, Ashborn voltou à frente de batalha para continuar lutando. Mas quando ele chegou, descobriu que já era tarde demais porque a rebelião já havia terminado e o ser absoluto, seu Deus, estava morto por seus irmãos. Depois que os governantes capturaram Legia, Ashborn percebeu que os monarcas acabariam perdendo se ele não intervisse e decidiu oferecer a sua ajuda. Uma oferta que os monarcas aceitaram rapidamente. Mas, infelizmente para Ashborn, mesmo tendo conseguido estabilizar o equilíbrio de poder nesse ponto e manter a guerra em andamento, os seus poderes esmagadores acabaram lhe rendendo um grande medo de ambos os lados e eventualmente levaram dois monarcas, o Hakan e o Baran, a se voltarem contra ele. Embora Ashborn tenha derrotado facilmente ambos esses monarcas em combate e até matado o Baran em retaliação por sua traição, seu Exército das Sombras foi quase que aniquilado nesse processo. Logo depois que ele matou o Baran, os governantes desceram na frente de Ashborn e pediram-lhe perdão por ter tentado matar ele. Embora Ashborn inicialmente tenha se recusado a aceitar esse gesto de paz, ele furiosamente exigia que seus irmãos o matassem para que pudessem finalmente vencer esta guerra. Mas os governantes persistiram no seu apelo e Ashborn ficou muito emocionalmente sobrecarregado ao ponto de não conseguir decidir de qual lado da guerra ele lutaria. Ele decidiu, na verdade, buscar Viganse inicialmente contra Hakan, um dos monarcas, e Ashborn deixou o campo de batalha se escondendo para reconstruir todo o seu Exército das Sombras, permitindo que os governantes finalmente ganhassem esse ponto da batalha contra os monarcas e os forçassem a se esconder em fendas entre os universos. Mas em algum momento depois disso, o Ashborn acabou retornando aos monarcas e Antares. O monarca mais poderoso foi bem rápido em recebê-lo de volta às suas fileiras, já que dois dos monarcas foram completamente perdidos e o resto ainda estava muito enfraquecido pela derrota contra os governantes. Séculos mais tarde, quando os monarcas lançaram seu ataque ao mundo humano, Ashborn começou a se mover novamente, mas dessa vez para encontrar respostas existenciais. Em algum momento, depois que os monarcas atacaram o mundo humano, o arquiteto acabou vindo até Ashborn e se ofereceu para ajudá-lo a encontrar um recipiente humano adequado, claro, em troca da imortalidade. Como ele já estava com dificuldades para procurar isso sozinho, Ashborn acabou concordando com esta proposta aí. O arquiteto criou então o Sistema, algo para agilizar essa busca em um recipiente. Após anos de busca sem muita sorte, o arquiteto finalmente encontrou um humano que passou em todos os seus testes e superou todas as expectativas. Sun Jin-woo, um humano que estava sempre próximo da morte, mas ainda assim sobrevivia. Isto fez com que ele tivesse uma grande afinidade com a morte. E isso acabou chamando a atenção de Ashborn, aquele que controla todo o conceito da morte. Ashborn se sentia mais próximo de Jin-woo, mesmo ele sendo fraco. Então Jin-woo está basicamente aqui em um constante estado de quase-morte. E a certa altura, Ashborn até diz que isso o intrigou no início, mas que depois ele desenvolveu uma certa afeição pelo jovem. Apesar do incidente lá no covil duplo ser na verdade um ritual para escolher um sucessor para o monarca das sombras e Jin-woo passar por esse ritual, Ashborn escolheu Jin-woo muito antes disso. E eu tenho quase que certeza que qualquer masmorra que Jin-woo entrasse nessa época teria sido o covil duplo. O arquiteto até diz que Ashborn o escolheu pessoalmente contra o seu julgamento, ao qual o Ashborn diz que sim, ele tem estado com Jin-woo há bastante tempo. Apesar dos protestos aí do arquiteto achando que Jin-woo era fraco demais, Ashborn finalmente escolheu o menino para ser seu receptáculo e para isso foi criado o sistema. O sistema funcionava como um videogame. Ele fornecia a Jin-woo missões desse sistema que ofereciam recompensas únicas. Um sistema de nivelamento com diferentes habilidades e até mesmo estatísticas próprias. Ele tinha um inventário ilimitado onde Jin-woo poderia armazenar todos os tipos de itens mágicos e até mesmo a loja embutida oferecendo itens pela moeda de ouro do jogo que Jin-woo obtinha sempre que matava um inimigo em batalha. Tudo isso foi feito para impulsionar o potencial de Jin-woo e criar um recipiente humano forte o suficiente para conter totalmente os poderes do Monarca das Sombras. O sistema foi projetado deliberadamente com sua interface parecendo um videogame para que Jin-woo pudesse se ajustar rapidamente a ela sem qualquer problema. Como o sistema tinha suas razões para tornar Jin-woo tão poderoso quanto possível ele tentou mantê-lo vivo sempre da melhor maneira possível ativando até mesmo automaticamente habilidades passivas sempre que ele precisasse delas e até dando-lhe missões que pudessem massacrar os seus inimigos sempre que ele enfrentasse qualquer um. Quando Jin-woo atingiu o nível 100 utilizando o sistema o arquiteto o convidou de volta a Dungeon para que Ash-born pudesse finalmente assumir o controle desse corpo e finalmente descer ao mundo humano como eles haviam planejado originalmente. Depois que Jin-woo passou em todos os testes com louvor ao derrotar ele e suas estátuas em uma série de lutas brutais o arquiteto o colocou em um estado de transe e esperou pela chegada de Ash-born. Mas infelizmente para o arquiteto Ash-born não tinha intenção de assumir o controle de Jin-woo ele desejava transferir seus poderes para fazer Jin-woo não um hospedeiro e sim um herdeiro. Como resultado ele acabou escolhendo trair o arquiteto trancando ele fora do sistema e dando a Jin-woo o coração negro. Embora o arquiteto eventualmente tenha percebido a traição de Ash-born quando Jin-woo recuperou todo o controle do seu corpo ele foi até mesmo incapaz de fazer qualquer coisa para se defender já que Ash-born o havia despojado do seu poder sobre o sistema e ele ficou aberto quando Jin-woo o cortou em diversos pedaços. Nascia então o novo monarca da sombra. Ou seja, a origem das habilidades de Jin-woo é o mesmo poder que o monarca das sombras possuía. E como Ash-born diz eu sou o registro da sua amarga luta eu sou a evidência da sua resistência eu sou a recompensa da sua dor eu sou a morte sou o descanso eterno e também sou o terror eu sou você. Muito legal essa frase né galera. Então é isso, Jin-woo se tornou o segundo monarca das sombras chegou ao nível 100 poderoso pra caramba por conta do sistema e ainda pegou o poder do monarca das sombras. O monarca ali, Ash-born, já era uma mescla entre anjo e demônio agora temos uma mescla de três raças humano, anjo e demônio o ser mais poderoso que já existiu e essa é a origem dos seus poderes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você quiser mais vídeos de solo level e deixe um likezão, tá bom? Até a próxima, eu não posso assistir. Fui! Legenda Adriana Zanotto